Gabarito Oficial do Processo Seletivo do Estibular FATEC, 1º 117 Exame, dia 8 do 1 de 2017 Alternativa D, 1º D em Geografia, 2º B em Português, 3º E em Matemática, 4º B em Matemática, 5º B em Inglês, 6º C em História, 7º E em Biologia, 8º C em Química, 9º D em Física, 10º B em Raciocínio Lógico, 11º A em Raciocínio Lógico, 11º E em Raciocínio Lógico, 13º C em Raciocínio Lógico, 14º C em Raciocínio Lógico, 15º B em História, 16º B em História, 17º E em História, 18º E em História, 19º B em História, 20º E em Química, 21º C em Química, 22º B em Química, 23º E em Química, 24º B em Química, 25º C em Inglês, 26º B em Inglês, 27º A em Inglês, 28º D em Inglês, 29º E em Inglês, 30º A em Matemática, 31º D em Matemática, 32º B em Matemática, 33º B em Matemática, 34º A em Matemática, 35º B em Física, 36º E em Física, 38º C em Física, 39º B em Física, 40º C em Geografia, 41º A, 41º D em Geografia, 42º A em Geografia, 43º A em Geografia, 44º E em Geografia, 45º B em Biologia, 46º E em Biologia, 47º B em Biologia, 48º C em Biologia, 49º B em Biologia, 50º E em Português, 51º D em Português, 52º E em Português, 53º C em Português, 54º E em Português.